Mas se detecta alguma atividade paranormal, o que que faz quando detecta? Corre! Gente, tem! Vamos embora agora! Falou, rapaziada! Foi um prazer conhecê-los! Então, quando a gente chega no local, tipo assim, a maioria das vezes a equipe, a gente gosta de ir em locais abandonados mesmo. A gente vai em local abandonado, que tem uma história antiga, fazendas antiga. Mas isso não quer dizer também que a gente já não foi em casas habitadas. Tipo assim, as pessoas também chamam a gente. Porque acham que tem alguma coisa acontecendo na casa. Isso, porque, tipo assim, tem coisas que você querendo ou não, você não consegue pôr no campo, no natural, mano. Tipo assim, você pode tentar, mas vai acontecendo certas coisas ali que você tem que tentar uma outra explicação. Mas, tipo, uma curiosidade que eu tenho, por exemplo, você falou que tem gente que chama, mesmo morando lá, se eu vejo alguma coisa lá rolando na minha casa de sinistro, tirando a minha esposa. Sim. Aí eu falo, vou ligar pra vocês, vocês irem lá. Aí vocês falam, realmente tem. E o que a gente faz depois? Isso que eu queria saber. Tipo, tu deu, e agora? Não, a gente não é pra sim. Porque, tipo, quer fazer o cartão Renner? Quero. Acabou, e aí? Qual que é o próximo passo? Ela nunca ouviu um sim, entendeu? Sim. É, volta esse manhã de Jeová. Eu falo, entra aí, quero ouvir a palavra. O cara não sabe o que fala, não sei o que mais. Porque ele nunca chegou nessa parte. Entendi, mano. Eu queria saber, tipo, o que que faz? Quando fala, pô, agora resolve. Vocês não matam a porra do fantasma? Ah, é ser o fantasma? Vambora? Cadê? Não, é o caso da fantasma? Cadê os aparelhinhos lá que vocês vão botar aquela geleia? Abre, ele entra dentro e vai embora. Não tem nada disso? Não, tá longe disso. Não, o cara tá fudido mesmo. Se tiver... Se você tá na bosta, irmão. Se tiver fantasma lá, vai embora. Vocês são a primeira coisa. Não, vambora. Dá só um tchau de longe pra você, assim, ó. Entendeu? Não, não, brincadeira. 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 A gente vai sempre falar pras pessoas que a gente é bem porra louca mesmo, tipo assim. Então, a gente não corre esse risco porque, tipo assim, você fala pra mim, ah, eu tô sentindo um cheiro estranho na minha casa, às três horas da manhã, tô vendo as coisas se mexer sozinho, tô escutando voz. Daí eu vou falar pra você, ó, amigo, é o seguinte, o nosso serviço, a gente vai detectar pra você o que tá acontecendo. Mas, tipo, a gente não vai resolver. E quem, existe alguém que resolve? O que que faz, geralmente, uma pessoa quando encontra algo assim na casa? O que que vocês recomendam pra pessoa? Ah, muda, né? Não. Ah, cara. Vai muita religião. Vai muita sua religião. Tipo, se você for evangélico, você chama um pastor. Se você for católico, chama um pai. Aí deixa de ser ateu. Mano, mas eu acho que o ateu, mano, o ateu, ele vai pôr tudo no campo do natural, mano. Tipo assim, vai ser difícil ele procurar uma ajuda, assim, entendeu? Geralmente sempre tá muito ligado à religião, né? Eu acredito, cara. Eu acho que é bem separado, mano. Eles dão chamo. Eu acredito, não, porque não acredito em nada, né? Tipo assim, dessas partes do sobrenatural, de, né?